Hoje o pessoal ganha faixa porque ganha campeonato. Sim. É, ou porque tá na academia duro de treino, que não termina... Pega um luta livre olímpico, um wrestler desse, casca grossa, bota ele no campeonato de jiu-jitsu, de kimono. Vai ser difícil, né? Bota ele com faixa preta, vai ter muita faixa preta, vai com uma broca com ele. As cara até ganhar de muita faixa preta, vai derrubar, vai cair por cima, 10 minutos, o regra não tem, o cara tem gás pra ficar ali 10 minutos, vai amarrar a luta. Sim. Se não pegar, ele ganha, o que deu uma queda. Não. Nunca treinou hoje isso à vida.